Música Olá amigos do canal, meu nome é Luiz Hoje nós vamos apreciar um aparelho bem legal Um Sansui, vocês sabem, eu gosto muito de Sansui Acho bem legal, o pessoal é caprichoso no acabamento, nos componentes É muito bonito também o design que eles desenvolvem para esses equipamentos A gente vai falar hoje de um R70 Faz bastante tempo, eu não tenho um desses aqui Vocês vão ver no canal, já tem outro aí filmado, um ou dois Mas eu vou falar para vocês, neste estado eu realmente não tive aqui O aparelho está simplesmente novo Esse aparelho não é meu, é de um cliente e amigo Marco Antônio, ele é colecionador também de equipamentos de áudio E ele adquiriu esse aparelho aqui, está super novinho mesmo Nós vamos acompanhar todos os detalhes deste R70 Vamos começar aqui então, para traseira, vocês estão vendo As laterais são plásticas, um plástico rígido Mas dão um acabamento muito bonito no equipamento E eles ficam bem fixados É muito bem feito, eu falo para vocês É fixação de encaixe com parafuso, olha, fica muito bacana Embaixo ele tem um madeirite, com respirador também Ele vem com todos os selinhos aí, da época Aqui a gente tem as antenas, conexões de antenas De AM e FM Aqui a gente tem o aterramento para o toca-discos Que ele é bem separado, bem no cantinho aqui Eu acho legal, porque quando a gente vai fazer conexão O toca-discos facilita muito uma conexão Que esteja do lado e não central Tem alguns poucos equipamentos Que trazem conexão de fono central E aí põe o aterramento distante Aqui não, você tem tudo juntinho aqui Facilita, quem mexe muito com conexão Vai entender o que eu estou falando aqui Ele vem com todas as explicações aí E aqui também Com relação à impedância Ele fala justamente isso Olha só, se você vai utilizar aí Um par de caixas O mínimo que tem que ter cada uma É 8 ohm ou mais, nunca menos Então ele vem com essas explicações São comuns nesses equipamentos da Sansui E são comuns para outros amplificadores Ou receivers também Aqui as conexões de caixa Você tem dois sistemas também Sistema A e sistema B Duas caixas, outras duas caixas Aqui você tem conexões elétricas Para alimentar outros equipamentos É sempre bacana observar A serigrafia está impecável O aparelho traz também um auxiliar E conexão para dois tape decks E pode conectar também equalizador Então tape 1, tape 2 Interessante, eu sempre lembro Auxiliar, play e play São auxiliares, tá certo? Então se você às vezes pensa Que está só com uma conexão Você tem conexão para DVD Para CD, para notebook Pode conectar nessas play Aqui também, sem problema nenhum Só acionar a chave lá na frente Que vai funcionar bem O cabo também de excelente qualidade Eu deixei ele enroladinho aqui Para vocês verem que ele vem com A fitinha que trava, né? Original, que trava os cabos aqui, ó Pode ver, conector É tudo zeradinho O aparelho parece que saiu da caixa Muito legal Ele vem com essa etiquetinha aqui De 120 volts Ele vem com essa indicação de fábrica Para a pessoa saber A voltagem que ele estava saindo Mas a voltagem pode ser mudada internamente Ela é mudada aqui de uns pininhos, né? Você vai mudar as cores E vai mudar de 120 para outra voltagem Que vem especificada aqui, ó 110, 120, 220, 240 volts 50, 60 hertz a ciclagem dele Um aparelho japonês, tá certo? E traz além do mais o serial aqui também Então a gente vê um aparelho completíssimo Como se fosse Tirado hoje da loja aí, né? Tá super novo Então Aí, a grelha em cima, né? Super bacana O Marco Antônio Tá de parabéns, né? Ele tem um equipamento Muito bacana nas mãos Eu vou fazer as conexões Vou virar A gente vai testar esse aparelho Aqui também Vocês vão junto comigo Até mais Virei aqui o aparelho Vamos continuar então Na nossa jornada, né? A gente já viu pela parte traseira Agora nós vamos ver aqui A parte frontal, laterais Tudo pela frente O aparelho Vocês vão concordar comigo Ele é lindíssimo, né? O R70 É um aparelho muito bonito E eu vou mostrando aqui pra vocês Toda a serigrafia do equipamento É zero mesmo, né? Aí, bacana Fico muito feliz Que a gente tenha, assim Colecionadores Aí, colegas Que tem a oportunidade De conseguir equipamentos Nesse estado Tá certo? Então aqui, ó R70 Aqui todas as As escalas aí De AM e FM Aqui embaixo Você vai ter Os LEDs, né? Eles vão estar Aí Acionados Aí conforme você vai aumentando O volume, né? Aqui embaixo Você vai ter, então É... O Power Off Tá desligado Você liga ele já no ar Sistemar pra duas caixas Ou então você põe em off Aqui Que ele não dá som externo Mas dá som Para o fone de ouvido Então tá o fone aqui, ó Você dá O... O som só pro fone Ou só o sistema B As outras duas caixas Ou o sistema A mais B As quatro caixas Conjuntamente Tá certo? Então o aparelho tem essas opções aqui Nesse botão Aqui você tem O Defeat Minimo e máximo Pra bass, né? Pra graves E pra agudos Tá? Então aqui você tem Os reguladores aí De graves E agudos Aqui um High Filter Um filtro De altas frequências Aqui você tem O Loudness Pra você acentuar As frequências Mais baixas Mais graves Aqui você tem O Volume E Balanço Tá aqui, ó Volume e Balanço Então Você tem o volume aqui No botão externo E você tem o balanço Aqui no botão Interno Tá? Aí ele vem com essa explicação Inclusive aqui embaixo Tá bom? Deixa eu baixar Pra depois a gente não ter novidades Né? Aqui você tem O Auto O Mono Off E o Auto On Né? Que é pra você Ter estéreo Ou mono Aqui você tem O botão Que você busca As estações Aqui você tem Escolha, né? De O som está livre Pra essa escolha Aqui Pra esse botão Ou você está optando Por Tape 1 Tape 2 Auxiliar Você escolhe nesse botão Tá aqui, ó Então Ele é Tape Monitor Também Então É o que eu falei Já Dá pra ligar Equalizador Tranquilo Aí Nesse outro Seletor Aqui Você então Opta por Fono FM Ou AM Né? Então Se a gente tiver Um aparelho Extremamente Completo Né? Aqui Ele fala Que esses Pics Aqui Né? Os Os Ledzinhos Né? Eles representam Watts Por 8 Ohms Né? Em 8 Ohms Esse aparelho Em 8 Ohms Ele Tem uma potência De 65 Watts Por canal É bastante coisa Tá? A gente vê também Apesar dele ser compacto Assim Ele é um aparelho Bem Pesado Então Vamos Já falei Bastante Vamos colocar Aí Então Liguei Ele aciona O painel Todo Aqui Ó Então Ele vai dizer Que tá em FM Né? Aqui ele vai Sinalizando Com LEDs Né? Se ele vai Estar em FM Estéreo Fono FM Ou AM FM Estéreo Vai ser a luzinha Que vai acender Quando captar O som Estéreo Né? Aqui você tem A intensidade De sinal Do FM Né? Que vai até 5 barras Tá em 2 Né? Aqui do ladinho Tem um pontinho Verde Que ele vai dizer Que tá bem Sintonizado Ou então Ele vai mostrar Uma setinha Do lado direito Ou uma setinha Do lado esquerdo Indicando Pra que lado Você deve Movimentar Pra poder Sintonizar Mais Perfeitamente Tá bom? Vamos lá Vamos dar uma passadinha No FM Aqui rapidinho Eu vou passar Que vai aumentar O volume Ó Já tá trabalhando Aqui Tá? Eu vou mudar Então A gente vai vendo A setinha Ele tá indicando Pra esquerda Então eu ponho Pra esquerda Ele sintoniza Se eu passar Ele vai Indicar Pro outro lado Tá certo? Ó lá A setinha Indicando Pra ir Mais pra direita Eu vou mais Pra direita Aí ele Dá a intensidade Melhor De sinal Também Vamos dar uma passadinha Rápida aí O FM Aqui vai sintonizando Ali A luz do estéreo Também Quando tá bem Sintonizado Milton Barros Eu acredito 70 70 0 25 Olá Sou o Ganso 7466 Olá Está velho Assista 20 Vem vós Aí já deu pra ver O aparelho pega muito bem Funciona todos os LEDs Aí Tudo 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 Muito legal Muito charmoso o aparelho Saúde da família Então eu vou baixar aqui Nós vamos passar pra fono Ele muda aqui Ó Tá Nós vamos utilizar hoje aqui Nesse vídeo Um Toca Disco CCE Studio Caixas Gradiente HS77BK E o nosso Pioneer CLD S104 Pra tocar CD Então a gente vai começar aqui com O Toca Discos É um teste Vamos lá Baixei Vou aumentar o volume Tchau 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 Vamos dar uma passadinha agora Pra auxiliar Pra gente poder Pra gente poder Testar o CD E nisso eu vou colocar aqui então CD Vou aumentar o volume A gente já tá ouvindo CD Vamos pôr um pouquinho de agudo mais aqui Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no nosso próximo vídeo Um abraço a todos